E olha só, hoje o Jornal Nacional está completando 55 anos no ar, sim, ele foi ao ar pela primeira vez em 1º de setembro de 1969, com Cid Moreira e Hilton Gomes apresentando o jornal, eles estão na foto aqui embaixo, você pode ver aí, né? E hoje o William Bonner que apresenta esse jornal é o apresentador que ficou, o que está durante mais tempo no jornal, mais do que o próprio Cid Moreira, o Cid Moreira ficou 27 anos e o William Bonner já está há 28 anos apresentando o Jornal Nacional, o Jornal Nacional já teve censura quando ia mostrar ali, né, sobre o quadro de saúde do então presidente Costa e Silva, não pôde mostrar imagens e também teve um problema com o incêndio que aconteceu na sede da Globo Rio e com isso teve que ser apresentado ao vivo, direto de São Paulo, feito meio que na gambiarra e daí depois, né, foram criando maneiras de apresentar o jornal de diferentes lugares, por causa disso, boa parte do comando do programa gravado nos anos anteriores foi perdida nesse incêndio que aconteceu no Rio de Janeiro, são algumas das histórias, mas tem muitas outras do Jornal Nacional, o maior jornal do Brasil, você goste ou não, o que você acha? Comenta aí